Ligo ligado no Premier Futebol Clube, um grande abraço, uma boa noite. São Paulo recebe o Internacional aqui no estádio do Morumbi, na capital paulista. O São Paulo e o Internacional é o protocolo oficial. Você tem a imagem do capitão do São Paulo, Daniel Alves, que vai puxando a fila tricolor. São Paulo Internacional, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na linha de ataque, Vitor Bueno 12, Pablo com a 9 e Antony número 39. 4-3-3, também o plano tático do Internacional. O Zé Ricardo Nacional apita o árbitro, tocou na bola, Paolo Guerreiro. Foi na grama, armou o cruzamento, a bola desfiou, foi na rede por fora. Passou pelo Monato, rolou o bolão para o Antony na saída de lomba. GOOOOOOOL! O São Paulo! É dele! É de Antony! Aos 15 minutos do primeiro tempo! Jogou o torcedor, bela bola do Igor, pegou a linha de quatro defensores do Inter, totalmente quebrada. O Heitor na lateral, vai cruzar, levantou, bola fechada, arboleta, tirou de cabeça. Olha só o Monato, jogou na área, Denilson, batendo de primeira, travou o Reinaldo. Daniel Alves, pé direito, calibrou, passa por cima da perna e tira. Fia Thiago. Bola na ponta para Juan Tran, cruzamento, bola atravessada na área. Heitor, toca de cabeça, João Vítor Bueno, armou pé esquerdo, chute rastreiro, espalma Marcelo Lomba. Cortou a marcação do Heitor, cruzamento, bola para o Pablo Schmid, tirou de cabeça o Wendel. A tabela puxou, limpou o Monato, bateu no canto. Olha só, Guerreiro, Denilson, a tabela, o Monato chegou, chapou a bola. Antony, na frente tentou com o Igor Gomes, Antony, que habilidade. Zagueiros do Inter lá na área, vem o cruzamento, bola para o Moledo. Só o Moledo ficou no chão, a bola foi pela linha de fundo. Olha o Pablo, o Daniel Alves dominou, rolou para o Pablo, vem de frente, pega a bomba. Vai o passe do Pablo para o Daniel Alves, a devolução para o Pablo e a grande defesa do Daniel Alves. Bateu direto, por cima do gol, a bola foi para fora. Cortando o centro do campo, ponto final na primeira etapa no Morumbi. Filho da Silva Machado, apita o árbitro, vem comigo, agora é para valer, é o segundo tempo. Antony deu o corte, limpou, passou aqui do outro lado, o Vitor Bueno pintou o segundo. Gol! No São Paulo! É ele! É de Vitor Bueno, aos três no segundo tempo! Naquela aula de contra-ataque! Chegou ao São Paulo, é talvez o grande mérito do Diniz. E aí, o Lomba se enrolando, né? Já vamos com quase 12 no segundo tempo, o Daniel Alves bateu direto, a Arboleda! E aí tem a arbitragem de vídeo para analisar o lance. E essa aí, já estava projetado à frente o Arboleda. Passou o Juan Frantoni, puxou o pé esquerdo, bateu para fora, a bola saiu. E o cruzamento do Reinaldo, o toque do Pablo! Passou, raspando a trave, foi embora lá do outro lado. Vai levantar, cruzamento, apaixou-se para tocar o Vitor Bueno. Vai ali para a dividida, o Wendel Guerreiro bateu para a esquerda, olha o rebote, para o Ed! Gol! O gol internacional! É dele! É de Guilherme Paredes! Aos 24 minutos do segundo tempo! O Edio ciscou à frente do Heitor, bateu rasteiro para o meio da área, tirou cuesta! Ficou aqui na ponta para o Reinaldo, o Antônio, que lance, hein? O lençol do Medellíncio! Um passe para o Reinaldo aí, o lance, ó, Antônio, hein? Nossa, que categoria!